Produtividade Essa é a missão do homem que olha para o futuro Que vê em cada detalhe a necessidade de estar presente E leva consigo a experiência e o carinho por aquilo que tanto sabe fazer Assim como a natureza, todos os dias está presente com suas obras Vem aqueles que pelas suas mãos proporcionam bem-estar Alimentando-se da esperança de que seu legado prosperará Faz do conhecimento adquirido, entre novidades, tecnologias e de tudo que há de novo Uma ação de viver E trabalha duro pelo constante crescimento da produtividade Participa da evolução que a pecuária brasileira vive Sendo os melhores na condução do rebanho para o futuro E assim transforma esse país em um exemplo E faz dele um dos maiores produtores de carne e leite do mundo Esse é o homem que tem dentro de si uma essência natural De motivação com muita paixão A paixão pela produtividade A paixão pela produtores de carne e leite do mundo